Ela é sapeca, estilosa, faz pose com a raquete nas mãos. Janiele Evelyn, de apenas 9 anos, mostra na quadra onde treina por que coleciona tantas medalhas no badminton. Esporte que está fazendo o maior sucesso no Piauí. Em menos de 3 anos, Janiele já treinou com a seleção piauiense de badminton pelo projeto Jovens Talentos e trouxe duas medalhas no último campeonato em Natal jogando com duplas, ouro e bronze. Ela é um espelho para os jovens que estão começando aqui. Então, os jovens com certeza vão se inspirar nela com essas medalhas que ela conquistou. Se ela se diverte quando joga, é claro. E qual será mesmo o seu lugar preferido, hein? Um esporte é uma coisa que qualquer pessoa faria, então eu ficaria aqui o tempo inteiro. É, e agora nós vamos conversar com quem iniciou toda essa trajetória da Janiele, o irmão dela, o João Marcos, não só no badminton, mas também na música. Mas esse assunto para depois, né? Primeiro vamos falar sobre o esporte. Como é que foi que tudo começou? A família dá maior força para uma das mais jovens atletas do badminton piauiense, já que o esporte incentivou o irmão, que hoje é destaque na escola. A tia, que também é atleta do vôlei, diz que a garota é especial, um sucesso em tudo o que faz. Por isso, também vai longe. O irmão dela já está com o pensamento mais à frente. Ele já pensa em ser um profissional. Ela ainda está naquela fase de estar descobrindo, estar se divertindo, vai mais por interesse de brincar, de se divertir, mais do que encarar a coisa como um profissional. Mas acredito que para o futuro, como ela herdou o talento, acredito eu que ela deve levar como profissão. Ela ainda tem muito sonho. Sonho em ser cantora, até dia ela tem um sonho, né? Normal para a idade dela. Atleta ou cantora? Só o destino dirá. At where? At me, I'll remember, you say? Sometimes the last love, sometimes the hurt you say. Sometimes the last love, sometimes the hurt you say. Beijo!